Depois que fiz batata sim, não quero saber de comer batata de outra forma Muito gostosa e muito fácil de fazer Para começar vamos precisar de 3 batatas E vamos ralar ela assim com esse descascador Vamos fazer isso com toda a nossa batata E se você está assistindo esse vídeo até aqui, já chega no botão curtir Comenta aqui pra mim, eu amo receita fácil E também coloque de qual cidade você está assistindo esse vídeo Agora em um recipiente com água, vou colocar nossas batatas Depois de deixar um pouquinho na água, as nossas batatas vamos passar em uma peneira Vamos pegar aos poucos e vamos passar na peneira e espremer todo o líquido da nossa batata Vamos deixar ela bem sequinha Por enquanto que a batata vai escorrendo, vamos colocar 3 ovos em um recipiente Coloque também um pouquinho de cheiro verde Vou adicionar um pouco de sal Adicione pimenta do reino Coloque também um pouco de páprica doce E vamos misturar tudo muito bem E o beijão especial de hoje vai para a nossa seguidora, a Rosa Viana Ela mora lá no Paraná Um beijão minha querida para você e toda a sua família E muito obrigada pelo carinho Agora vamos pegar o ovo que a gente misturou E vamos juntar junto com as nossas batatas E vamos misturar com o pegador mesmo Gente, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar dessa receita Muito fácil de fazer e muito prática E eu tenho certeza que vai substituir o seu almoço e o seu jantar também E aqui é só reservar aí do lado Agora vamos fazer a outra parte da receita Em uma frigideira já aquecida Coloque uma colher de manteiga e vamos deixar derreter E agora com o pegador vamos espalhar por completo a nossa mistura junto com a batata Em seguida com o pegador mesmo vamos espalhar e vamos colocar mais ou menos umas 100 gramas de mozzarella ralada Espalhe muito bem Depois de ter feito isso vamos pegar o restante da batata com ovo e vamos colocar por cima espalhando muito bem Depois de ter feito isso vamos tampar e vamos deixar fritar do outro lado Depois de alguns minutos fritou vamos virar com o auxílio de um prato Depois de virar vamos tampar e deixar fritar mais alguns minutinhos Depois é só retirar Aqui eu vou jogar um pouquinho de mozzarella em cima E vou colocar também um pouquinho de cebolinha E obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão e ficam com Deus E até o próximo vídeo Obrigado.